O salto alto é um acessório frequentemente utilizado pelas mulheres de diversas idades, mas esse acessório tão desejado por elas é usado em locais específicos. Por isso, hoje vamos saber o porquê que algumas mulheres chegam de chinelo, colocam os saltos e, ao sair, retiram. Vamos saber. Algumas mulheres não estão habituadas a andar de salto. É por isso que elas chegam e tiram, devido ao desconforto, porque não estão mesmo habituadas a andar de salto. É falta mesmo de hábito, porque ela vai usar e ela vai andar, pelo menos uns 10 quilômetros, ela vai ter que tirar, porque ela vai sentir que os pés estão doentes, tem que ir para o chinelo. Ao invés é só para mostrar aquele lookzinho, para ver como é que combinou, como é que ficou. E aí depois, quando já não há importância, não tem mais importância, eu prefiro tirar. Mas não é muito elegante fazer isso. Do tipo, tu chega, às vezes o salto, depois volta. Praticamente, não fiz nada. É uma emoção, a parência que não sabe andar de salto. A diferença mesmo é usar o que você vai conseguir. Tipo, aquele que chamou o seu salto até a bolinha. E aquela é mais confortável, você vai usar todo o dia, até as velhas usam, não trocam. Eu colocava sempre a chinela na pasta, mas metia o salto. Chegava um tempo que eu sentia os pés a me doer e eu colocava a chinela. É pelo fato de elas não saberem andar de salto, não estarem em costura. Toda vez está também isso, não sabe andar, querendo andar. Mete tênis! Imagina que eu estou de terno e ela está vestida, um vestido fino, não é? E ela leva a chinela, ou seja, o salto na pasta para meter onde vamos. Não é adequado, eu não aceitaria isto, não é? Quem sabe andar de salto, verdadeiramente, não faz isso. Não tira. Ela vai de carro, de salto, desce, vai e por ali. Usem calçados adequados ao seu nível de percussão. Ou seja, se ela está saindo de casa, vai para uma festa, então a moda exige esforço. Então se ela tiver que sair de casa para ir em um casamento, supondo que ela vai usar uma roupa que merece saltos, então deve ela esforçar-se a usar mesmo o salto de casa até no local. Eu aconselho ir ter aulas de postura, até aprender como andar de salto, para que esses inconvenientes de chegar, trocar, aconteçam. Tchau. 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 Tchau.